Eu não consigo esquecer de você Desenho muito difícil pra mim Eu não avareço e você não é o resto Menina, meu amor E aquele que a pele vai seguir Manda recado e os tempos já mandei Eu não avareço e você não é o resto Menina, meu amor Menina, meu amor A sonha não faz, a sonha não faz, a sonha não vai acabar comigo Se quer ir a amor, se não voltar Se eu deixar enfrentar o castigo Nascer na boca, eu não vou alegrar Eu tive um amor Amor Puta que pariu Daqueles que mandam O sabor de saudade Do meu ex-amor Tem quantas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi frio demais Mas hoje estou santo Foi rico de amor Mas hoje estou tão só Mas hoje estou santo